Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estamos preferindo agora essas ferroviças de fogo Estão preparando aqui para os fogos a partir das 6 da noite, então estão colando lá os fogos, os mini rojões Aqui é o Firefall, Cascada de fogo Aqui é o dia, o dia está começando a ir Aqui está o dia, o dia está começando a ir Só seguir os carros agora. Vamos seguir os carros. Vamos seguir os carros. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Provavelmente mais. Então eles só bloquearam a rua agora. Nesse momento. Eles estão preparando agora. Eu tenho que... Eu tenho que me esconder em qualquer lugar agora. Porque eu não tenho proteção. Eles acabaram de bloquear. Esse é o terceiro bloqueado na rua. Vamos explorar aqui o... O projeto aqui. Mas tem pouca gente aqui. Tem muito pouca gente aqui. Talvez os outros... Os outros... Conjuntos de carro tem a mais gente. Esse aqui é o primeiro grupo. E... Cara, deixa eu virar aqui a câmera. E... Para mim. Para quem mora aqui. Eu espero que esse é um bom Holo. Para quem mora aqui. Em sim. E... Para quem mora aqui. Mas ele vai para a direita e a esquerda, então eu acho que estou protegido aqui. Os pones vão para a esquerda e a direita, então eu acho que estou protegido aqui. Ele não vai nem para cima, nem para frente e nem para trás. Só esqueci o meu protetorólico lá que vai ser um barulhão do caramba, e eu estou muito perto, então vai ser um barulho ensurdecedor. Aqui já começou, já acenderam os fogos aqui. Estão fazendo a agitação aqui. Ok, eles estão mexendo os cartões agora. O fogo já estava fechado. Agora, vamos só esperar uns segundos mais. E aqui nós estamos. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Acabou. Acabou aqui. Está tendo outro para lá, eu acho. Olha, eles estão voltando. Eu vou seguir isso? Ou... 6,45. 15 para 7. Tem as lanternas para ver lá no Rio. Que agora está escuro, né? Bom, não foi tão emocionante quanto da outra vez. Não, talvez... Porque... Tinha bem menos gente. Tinha muito menos gente do que naquela época. Eu acho que por causa da Covid, ou seja. Mas... Eu acho que eu estava mais perto. Eu acho que eu estava hit por um... 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 Um outro grupo aqui, acho que é um grande, um grande, talvez o último, mas um grupo aqui, esse aqui é o maior de todos e acho que é o último. Muita gente aqui, muita gente e o... Cara, esse aqui é bem grande. Fala. Eu devia ter trazido o salto mais cumprido. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Há apenas 2 minutos Acabou a brincadeira em 2 minutos Agora eu vou ver as lanternas no rio Obrigado por assistirem Essa aqui é a maior colmeia, essa é a maior rio Chama-se colmeia de fogo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Ok, agora eu vou encontrar um caminho para ir Muito bom A lot of people here A still gente aqui Eu vou para o rio agora, acho que é o suficiente, eu tive muito divertido aqui Mas não sei, ainda tem muita gente aqui, bastante gente, não acabou ainda Deve ter outros grupos aí Tem uma série de atividades aí, eu não vi a programação, a gente vai cantar e tudo mais É incrível, isso é realmente worth a experiência Para tentar É uma experiência muito interessante É considerada uma das, não me lembro, top 5 eventos de Taiwan ou do mundo Se vale a pena participar Bom, agora são 7h10 7h 10 minutos Eu acho que é hora de ir para o outro lugar Obrigado por assistir Obrigado por assistir Não se esqueça de se inscrever e deixar o like Obrigado Obrigado Obrigado